So you guys can see that my bedroom looks so good. Oi galera, desculpa, estou falando em inglês. Tudo bem pessoal? Boa tarde! Estão vendo essa cara linda da Faye aqui que está toda bagunçada? Maybe eu deveria colocar o óculos do deserto para diferenciar um pouquinho essa cara de dormida. Isso aí é o que dá a pessoa ir para o deserto por três dias. Ela chega assim nesse estadinho lindo para vocês. Então pessoal, hoje eu acabei de terminar minha terapia que eu faço terapia com a minha psicóloga lá do Brasil e a gente conversa geralmente toda segunda-feira no horário aqui da Califórnia. Agora são quatro da tarde e lá são dez da noite no Rio Grande do Sul. Se você que mora longe do Rio Grande do Sul e não sabe, eu sou gaúcha e tenho morado aqui nos Estados Unidos faz dez anos. Eu não gosto muito de falar a respeito disso, da quantidade de tempo que eu moro fora. Por muitas vezes me sentir envergonhada do que a minha vida se tornou aqui nesse país. Eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de fazer faculdade nos Estados Unidos, de ter conhecido pessoas maravilhosas nesse país. E a maioria dessas pessoas maravilhosas, para te ser bem sincera, são brasileiros. Não consegui fazer grandes amizades com pessoas americanas. Eles simplesmente, em algum momento, eu tive algum porquê de andar com uma pessoa americana e foi por isso que eu andei com elas, mas eu nunca tive essa conectividade de manter um relacionamento estável, assim, com uma pessoa que é aqui desse país. Não sei se foi eu que não consegui criar um vínculo ou eles não me acharam interessante o suficientemente para ter um vínculo comigo. E é uma pergunta que eu me faço bastante, assim, se, quem sabe, a minha pessoa que não bateu, sei lá, o santo com eles ou, quem sabe, eu também não me mostrei interessada em manter um relacionamento, assim, tanto de amizade como até um relacionamento amoroso com alguém que é deste país, dos Estados Unidos, que é onde eu vivo, como eu já disse no começo desse vídeo, há 10 anos. Tive uma amiga, assim, firme por alguns tempos, que foi a minha colega de faculdade, a Michelle, mas, né, como, tanto aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos, depois da faculdade, muitas vezes a gente acaba se separando e a vida continua e as pessoas tomam decisões, as pessoas se relacionam, as pessoas mudam de estado, de cidade ou até mesmo de país, e você acaba perdendo essa conexão, assim, que você tinha antes quando você estudava junto, porque você tinha que fazer trabalho junto, né? Então, a pessoa tinha que, né, que se comunicar para fazer os trabalhinhos para a aula. Então, eu gostaria de perguntar uma coisinha para vocês, assim, quando vocês veem a FEI, assim, nos vídeos, vocês sentem que eu sou, assim, uma pessoa de raiz, assim, brazuca? Ou você sente que eu já tenho um jeitinho mais americanizado? Porque isso foi uma questão que a gente estava questionando hoje na terapia, é o fato que, muitas vezes, eu não me sinto... Eu não me sinto dentro da cultura americana totalmente, porque quando eu conheço alguém daqui, eles me julgam como alguém estrangeiro, né? Forner. Mas, também, quando eu estou com um grupo brasileiro, muitas vezes, eu sou vista como a pessoa mais americanizada. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham deste ser que está com uma cara de louca. Entendeu? Porque eu acho que, muitas vezes, eu me sinto nesse meio termo. Não sou 100% brasileira, mas não sou americana. Então, eu estou sempre naquele meio, entendeu? De não me sentir 100%, não ter uma nação 100% brasileira e nem ter uma nação 100% americana. Gostaria de saber como é que as pessoas conduz o citizenship, how they do, just ask. Mas é isso, galera. Eu estou tentando questionar bastante os meus próximos passos nesse país e se eles serão definitivos ou o que a vida me trará para os próximos meses. Mas eu gostaria muito do apoio de vocês. Namorada ainda não aconteceu. Estou aberta. Por favor, mandem aplicações. Estou aceitando o namoradinho. Mas é isso. Eu estou ainda coçando o nariz no vídeo, né? Linda e maravilhosa, assim, super plena. Então, tá, galera. Eu estou começando a postar as fotos do vídeo, do final de semana no deserto. Espero que vocês tenham a chance de checar o meu Instagram, feihomer. E o vlog de viagem vai provavelmente sair mais para o final de semana ou que, se Deus quiser, hoje à noite eu começarei a editar. Alô, ô! Mas ainda não editei. Mas é isso. Então, galera, beijo, beijo. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Muito feliz com os meus 1.140 inscritos! Vocês são demais. Por favor, fiquem me mandando perguntinhas. E é isso. Então, tá, galera. Beijo, beijo, beijo. E have a good week. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.